Eu quero ver o dano do chefe, eu quero ver o dano do chefe, velho, que falou pra cara. Naquela TF, naquela TF. Meu amigo, olha o dano do chefe, foi metade, tá bom, chefe. Caralho, o chefe só deu 5k de dano a mais que eu, puta que pariu, chefe. Mas você quer comparar o cara que é ACB Law com o que acabou de começar essa graça? Eu tô de brau, filha da puta. Ô, louco, aí xingou minha mãe, que isso, velho, não precisava chegar nesse nível. Ô, se tiver lecinha eu vou, Pato, se não tiver lecinha você vai de ângulo, fechou? Se tiver lecinha eu vou também, eu vou também. Caralho, aí o Thresh Talk tá embaçado. O cara mandou uma foto ali, ô, Pato, assistindo a stream com o Red Label ali, ó. Black Label, na real. Aí é, viu, é do Pato tá bom, né, também. É igual aquela música, né? Gatinha, cê gosta mais de Red Label. Nossa, vou até botar, velho, essa música é muito top. Você merece, Lina. Vai lá, canta, se joga. Que isso, velho. O cara mandou aqui, te pago 2k pra não jogar de Lee. Você merece, Lina. Valeu, chefe. Obrigado aí, Lina. Ô, mas aí o Picocca jogar de novo de suporte é sacanagem, cara. Não, eu jogo de boa, pô. Eu não acho sacanagem, não. Eu jogo de suporte de boa também, se você quiser ir a D. Sério, pode ir, pô. Não, eu tava tentando falar isso pra ver se o chefe ia de suporte, mas... Não, eu vou de Darius Midi esse jogo aí, porque já que o chefe vai de suporte, eu já tô imaginando o Shinzal no bote. Ou o Zed. O Zed não mata. Eu vou falar, chefe, tão me dando a unha. Ele vai falar, relaxa, eu tô escondido, eu tô escondido. Pô, ia, pô, tá pior que eu a XT, pô. Bunny, Bunny, chefe, Bunny, chefe, Bunny, chefe. Eita, eita, Bunny, Bunny, qualquer um. Aê, bom, meu. Aê, Aurélio Lançon, tá foda. Não, esse bun é bom mesmo. Baneiro Zed, acabou a pôr do chefe ali já. Vou de Elric, vou de Elric. Asteca, que é o Piggoliz. Pega, 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 pega. Eu vou lá pegar uma cervejinha, então, que dá tempo. Nossa, então eu vou no banheiro dar uma mijada. Ah, já vou pegar uma cerveja aqui também, que pelo amor de Deus. Quem ficar por último é a mulher do padre. Ei, meu amigo, tá uma loucura isso aqui. Você não ia dormir, viado? Eu tava deitado, pô, digitando no celular, pô. Tô ligado. Vai jogar assim, é divertido demais, velho. Passa o tempo que o cara nem vê. Nossa, velho. Cadeira que... Nossa. Ô, tinha alguma coisa que não tava bom naquele outback lá, velho. Tô meio ruim mesmo. Ô, mano, sério, eu tô podre, velho. Podre. Antes eu tava peidando, não tava fedido, velho. Agora parece, tipo, uma fossa céu aberto, velho. Não tava bom, velho. Não, e eu falo, velho. Porque, tipo, todo mundo tem cu, todo mundo peida. Mas do jeito que tá aqui, não é... Meu amigo. Caralho, eu vou virar mendinho, eu acho, hein, mano. Ele é irado esse boneco. Esse boneco é da hora, pô. Mano, é o único ADC que eu consigo jogar atualmente. Que você dá, tipo, os quatro tiros, você não precisa cair, tá? Você dá os quatro tiros aí. Como você não tem mais tiros, você só corre, entendeu? Aí esse nego fala, bate, Dinho. Eu falo, irmão, acabou a bala aqui, meu irmão. Acabou a bala. Exatamente. Não tem esse negócio de bate, Dinho. Você não bate, velho. É, não bate. Acabou a bala. Acabou a bala. Caralho, olha esse picoco, é tryhard, velho. O tryhard, o que é isso? Nossa, dei um silence muito lindo aqui no Fizz, velho. Tô jogando muito esse matchup. Aí aprendi a falar bem. Eu vou morrer aqui, guys. Não, não morre, fica vivo. Se você ficar vivo, você não morre, cara. Aí, nice, nice. Cadê o picoco, hein? Já morreu esse arrombado. Eu tava brincando com o cara lá, pô. Onde vai vir na vida, cheque? É pra me dar umas mecradas, não, bicho. As mecradas? Aí, o moleque é mecânica. Player demais. Pô, eu vou no top. Pode vir, pode vir. Porque aqui tem gameplay. Bora. Eu não alcanço ele. Ele corre muito. Ardiloso. Hein, tem um farm aqui. Você sabe como é, mano? Ah, não. O cara não tá aqui. Esse boneco aqui, eu nunca vou perder um céspede. Deu um buff pra ele, tá, mano? Obrigado, tá, pato? Obrigado, tá, pato? Ah, eu vou adivinhar que você vai divar o cara? O moleque, esse W aqui parece ser meio difícil de acertar, hein? É, é um pouquinho isso. Na verdade, ele é fácil de desviar. Não! Largou. Ah, tá. Largou bem na hora. Morri porque ele tava de double buff. Ah, então não consegue jogar contra o double buff. Conseguiu vencer todas as adversidades do YouTube. Não consegue nada, eu fiz de double buff. Nossa, agora eu tô inspirado. Valeu, Yates. Essa era tudo que eu precisava. Quebra ele. Quebra ele, moleque. Caralho. Mostra o que tu veio. Música motivacional mesmo. Melhor música motivacional para Malhação 2014. Peraí, eu vou no vídeo ali. É essa mesmo. Eu quero uma skin do Lecinho, hein? Tô merecendo. 500 reais. Tá, meu Deus. Boa, 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 Cheval. Valeu, picoco. Obrigado aí. Se eu fosse você, apesar do Junk, tá? Trash gastou Flash, Ignite. Trash gastou Flash. Duvido de você falar isso cinco vezes rápido. Ah, eu também duvido. Dá pra matar esse cara aqui, ô. Bora. Queria pegar o... Vamos aí, vamos aí matar essa buceira. Você sabia que aqui onde eu moro, você que sabe, é um motel? Bora, bora, bora. Aqui também, hein? Sabia não, não mora aí? Caralho, eu acho que a gente mora no mesmo lugar, Cheve. De sorte a nossa, né? Que tal se a gente for lá juntos? Ô, mano. Vamos, vamos. Caralho, mas o Cheve é mó gostoso, velho. Na moral. Não tem o tiro, velho. Não tem o tiro. Acabou as balas. Olha, mano, paguei a conta igual um filho da puta. Onde eu vou dar merda, velho? Tem um drago de fuga. Aí eu fico com o score assim, nego fala merda, mas eu joguei bem. O maluco meteu uma Hydra no lecinha. Aí joga. Foda-se. Pega na... Nossa, tô gigante, hein? Meu amigo. O gigante tá esse Fizz aqui, quem ganhou um double buff. 40 minutos de jogo, o Pato Pai tá falando. Não, porque o double buff lá no filme... Aí é outro, né? Um double buff... Ah, mas aí tá todo mundo top. Ele tá sem nada, velho. O cara do mid tá sem 15. Ele apareceu separado na lista de um outro. Aí tão me focando porque é ghost. O Diego mandou você parar de fazer o estado dele passar vergonha, Pato. Que isso, velho. Que isso. É, mano. O Pato tá se fundando o bagulho aí, pô. Que isso. O Pato fala isso, mano. Na hora de vender as televisão que ele pegou lá nas invasões... Tá aí, né? Nas invasão. Bora aí, bora nesse top. Puta com ele. Bora, Pato. Tô contigo, meu brother. Vou te abandonar, não. Valeu, belo gancho. Jogou muito. Vou tentar, viu? Dar o charme nele. Ah, só o Snack. É o Snack que você tá falando? Não, o que não troca. É, o que não... Aí! Nossa! Olha o doido no mid. Nossa! Aí joga, hein? Aí joga. Aí eu vi que joga. Aí... Tentei jogar ele pra... Nossa! Fala que lagou, derruba a stream. Fala que caiu sua energia. Meu... Eu não vou falar nada que eu tô fidando. Mas tem que aproveitar enquanto eles estão mortos. Porque morto não fala, né? Verdade, é verdade, Pato. Mas o chefe levou isso muito a sério. Ele não fala nada quando ele morre. Todas as vezes que ele morreu... Agora nasci, não. Então, agora nasci. Tô descendo, tô descendo. Peraí, eu vou ultar no... No cara aí. Vou dar o stun nele. Ih, errei, viado. Então, faltou só o... É muito chato, nunca mais. Só faltou o time. Meu, faltou um segundo pro meu ult, velho. Moleque, esse Olaf tá na fura, hein? Tá forte, velho. Pô, vou jogar direito. Passando vergonha aqui, os caras ficam... Trollando. Não! Ih, viado, eu devia ter tancado. Pô, vou jogar direito, que senão isso aqui vai ficar feio depois. Esse jogo aqui vai ser difícil, hein? Fui pro caralho. Picoca, meu suporte... Meu Deus, o bicho cagado do caralho. Relaxa, galera. O gara encarrega. Por demacia. Pela honra. Mas você já viu como é que o chefe é gostoso? Na moral, agora... A barriga dele parece uma rua de paralelepípedo, mano. Pato é muito gay, tá bom. Pato, senta, tá bom. Caralho, os malucos que a gente pegou aqui são bons, hein? Aí vai ver. Prato. Eu vou dar uma volta aí, porque a botulina aqui tá complicada, a gente tá de gotas... Ih, viado. Não, aí os caras tão jogando a vida, né? Como é que é a vida? Jogo da vida? Você casou. Vocês repararam que no jogo da vida, casar e ter filho é tipo um castigo? Eu sempre achei isso muito errado, velho. Você casou, perca 100 reais. Você teve um filho, perca 500 reais. Você ficou solteiro, mil reais por mês. Meu amigo aí, se não falar que sniper... Ó o chevão lá. Vai, chevão. Vai, chevão. Vai, chevão. Você tá com o HP. Ó o rei mendigo descendo. Boa, chevão. Ó o Olaf, chega, vale o Olaf. Vira nesse maluco aqui. Pato, pato. Tô indo, tô indo. Salvei, salvei. Deu charme. Salvei não. Foi-me embora, rapaziada. Valeu aí, todo mundo que ajudou. Não, 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 não. Eu vou me separar porque aí morre só um. Humilde. Não, que isso? Não, fala o quê? Eu ainda queria ficar vilão tomando. Ah, que que é isso? Ô, palhaçada esse Remedinger, hein? Ah, você morreu ainda, velho. Eu morri à toa. Mano, ele me deu uns 7 mil de dano, velho. Sem desculpas, cara. Ô, não, isso aí é imoral, velho. Ô, Nerf Remedinger. Sem desculpas. Não, não. A segunda não cai não. A segunda a gente defende. Sai, Cearalto! Aí, acabou. Chegou o pato-papão pra segunda ali, velho. Caralho, é outro de fogo. Não pode deixar, não. Bora lá. Vamos, vamos. Eu tô sem TP, então vou andando porque eu sou humilde. Eu acho que eles estão lá, hein? Estão lá, já. Vai lá, Ulta. Vai, Yetis. Ulta. Vai. Cadê? Peguei um, peguei um, mata. Matei. Eu fiz aqui em mim! Ele é AD, ele é AD. É, ele é AD, mas ele mata. O cara me deu o QSS aqui. Ih, esse aqui foi bonito, hein? Não. Vai assistir. Merda! Ajuda! Alemão! Amigo! Meu amigo! Acordei, meu filho! Vou desligar a Steam pra cuidar dele agora. Eu acho que os caras vão top, velho. Não, não. Não brinca com coisa séria, não. É melhor você ficar mais na sua. O quê? Ficar onde? Agora. Agora eu fico. É porque eu solei o cara aqui. É, eles foram top lá. Vamos levar. É, foram porque eu tô muito forte. Eu solei. Eu tô 1-3 e solei. Eu vou dar uma empurrada mini. Vocês chegaram a ver que eu solei ele, não? 1-3. Eu tava 1-3. O XTC, se eu tá nele, você bota a fé que a gente mata? Eu boto. Vai, Edson. Acertei ali o primeiro, o segundo não pegou. Matei a máquina, relaxa. Volta, 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 volta. O que é isso? Sumiu o Team Movie Speed, tomou outro. O Wesley ainda tá aqui, vou segurar ele. Mano, não pegou em mim esse peixe, velho. Me ajuda, foda. Ah, aí me fudeu junto. Aí era pra vocês terem deixado ele, viado. Meu Deus. Ô, mano, esse peixe não pegou nem a pau, velho. Ô, que buceta. Aí eu me fudi junto. Bora, bora dar dive no top. Pega esse tune aí, vai. Eu vou gastar o E dele quando você estiver chegando, porque eu sou muito próprio. Caralho, o Pato tá bom, piadas mesmo. Vai, Uta, Uta, Uta. Vai, Uta. Vai, Cheb. Olha aí, ele brilha, hein? Não, não é seu nome, moleque. Tô chegando aí, tô chegando aí, Atola. Ah, mano, tem um peixe aqui. Tô aí, tô contigo, tô contigo. Finge que você tá fudido. Mas ele tá fudido. Mas fingir, eu não sou tão bom ator assim, não. Será que estão aqui? Caralho, vai ser outro Dragon Ball, mano. Não tem Ward. Aí o moleque é sniperino mesmo. Continua, continua, agitei. Meu, aí o timing deu um pouco em dia. Vou dar Siles. Papo, papo, piadas mesmo. O Jin é muito bom pra dar KS, adorei esse champion, velho. Ai, ai. Vira. Pegou. Peguei, 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 peguei. Eu não tenho ult, só usei o Ward pra ficar bonito. Foi pra treinar. Dragon, Dragon, Dragon. Dragon de fogo, aí já tem dois. Tem que tirar isso aqui, velho. Pinta e estouro lá, pinta e estouro, sei lá que porra. Não, eu dou silence, aí ele não dá smite. Resetou! É, mas aqui quando reseta o pai já tem anos de... Já resetou muitas vezes comigo, velho. Sangue frio fudido. Ô, quando o cara começa a jogar, dá aquele reset, o cara vai dar um smite com i600. Está nem aí, velho. Vai dizer quantas vezes já fizeram merda assim, velho. Eu fiz várias, velho. Ah, é o item, Yetis. Ah, pô, só um lecinho, porra. Os caras estão aqui, os caras estão aqui. Eu não hesitarei, Yetis! Eu hesitarei, pá. Não, bate de longe. Você tem arma ou não tem? Cheguei por trás, hein? Hum, capa praia. Eu toquei tudo. Vai, Yetis, faz teu nome, moleque. Eu não estava aí, não. Ela estava lá no blue. Aí, vocês estão no martinho. Aí, eu errei, mas olha aqui. Eu tomei. Vamos virar fight, Yetis. Vamos virar fight, Yetis. Dá pra pegar. Aí, trolou, Yetis. Vem aqui, ajuda! Eles gastaram tudo de mim, velho. É só matar. Acerta alguma coisa! Vira nesse cara! Boa. Pelo menos matou um. Eu estou morto. Eu ia sair de ward, velho. Ai, meu Deus. Eu queria tanta coisa, velho. Tem TP, Patus? Tenho. Vou dar TP e vou matar todo mundo, velho. Quem acredita em mim? Vai, 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 vai. 3, 2, TP. Vai, moleque. Estou indo. Por demais, você é a filha da puta! Vai, vai, vai. Tira, 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 tira. É a Beyblade! Nossa! Nossa! A máquina terminou. A maquininha, velho. Caralho, o Garen é muito roubado, velho. Que isso? Eu vou falar bem a verdade. Eu nem vi o dano... O life do Baron, velho. Essa é a verdade. A verdade tem que ser dita. Não dá de ultar no Baron, não, né? Essa porra aí? Não, não. Só em... Só em Garen. Nossa, aí ia ser ziga, hein? Que moço! Aí ele tinha pego lá do bagulho. Não tinha nada. O Pato é burro pra caralho, velho. Ah, ô, louco, mano. Tirei o Baron. Só tem o EZ de Baron. Graças à minha play. Vou jogar ele pra nós, então. Vou botar ele pra jogo. Estou indo embora aqui. Estou indo embora. Estou indo embora. Tem... Ajuda o Chevy. Ajuda o Chevy. Ai, ajuda o Pato. Ajuda o Pato. Nossa, Chevy. Gente. Alô. Só não se mata. Não, relaxa. Morreu ou não morro. Morreu ou não morro? Um aliado foi eliminado. Estou chegando. Vai, 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 pode ir. Me dá move speed. Me dá move speed. Caralho, porra de zoa o demônio satânico. Eu azedou aí, mano. Azedou demais. Holy, mano. Estou apanhando muito, velho. Que que é isso, mano? Porque você é um ali sim, foar desse pá também, né? Vamos pegar ele aqui, ó. Pega ele aqui, ó. Pega ele aqui, ó. Olha o dragon ali, ó. Olha o dragon. Eu tenho no dragon. Peguei deixado. Caralho. 3, 2, 10. Oi. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Me dá cover. Ah, não vou nessa putaria ali, não. Eu só estou morrendo. Vem, vem, vem. É o tanco. Vai ter bolo. Nossa, de dano nenhum no cara, velho. Eu tomo muito slow. Eu joguei um, mas morri. Matei um aqui, matei um aqui. Não sei lá porque eu joguei essa merda. Nossa, o remete está lá em cima, dando a... Moleque. Bota pra bigada. Olha o sipaco, morri. Chefe, vira e dá. Caralho, que a ulti até agora é sipoto. Bota e é tola. Caralho, jogou fino agora. Aí vamos falar, se o moleque não é AD, eu tenho que defender. Tenho que defender agora. Defende ali a wave do botipato. Sim, senhor, capitão. Sim, senhor, capitão papai. Então, estava eu, eu não sei quem era. Acho que era o picoca que estava ali comigo. Do nada a gente foi bombardeado por uma... Nada apareceu e explodiu tudo ali. Como é que é o efeito sonoro? Vai, chefe. Ult, charme. Charme. É, jogou bem. Tentei. Na real eu já iniciei isso aqui, já, mano. Da guia ali, ó. Vai, chefe. Vai, 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 vai. Mano, tem um Olaf aqui em mim. Caralho, o maluco me matou, mano. Ah, mano, o que? Esse Olaf saiu da ult, velho. Eu não vi também não, velho. Moleque. Não, na real não segura não. Deixa quieto. Meu, matou o Heimer lá atrás. Ô, louco. Está voltando o nosso enribe daqui a pouco. Vamos perder o do bot, mas vai voltar o do top. Só não perde os três que é tudo nosso. Vamos lutar já de cara. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Calma, estou chegando, estou chegando. Cheguei, cheguei. Meu, tirou os caras do W. Eu não consigo andar, me deixa andar, filha da puta. Pode deixar que está morto também. Pode deixar que está morto também. Deixa que está morto. Meu Deus. Faz um baron, faz um baron. Eu seguro. Vamos lá, baron, 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 baron. Quem segura? Eu, 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 eu. Garem, garem, garem. Vem, chefe. Pode vir, pode vir. Para de farmar a mid, chefe. Vem aqui. Eu estou tentando clicar. Dá o E nele. Dá só o E. Eu errei. Vira no baron, vira no baron. Ih, é melhor ir baron. Agora fodeu tudo. Agora já era. Agora já cagou o pau. Não, agora é a cal do jogo. Dá tempo, dá tempo ainda. Já fica ligado. Não, a gente vai ligar. Eu tomei o peixe. Vou chegar nas costas do Remendinho. Vou matar ele, hein. Vou arriscar, hein, galera. Caralho, eu estou tomando muito dano, velho. Tem dois caras aí, ó. Eu vou nascer, eu vou lá, velho. Ah, não, tem só um. Não, não, não. Tem que ir lá, tem que ir lá. Alguém, alguém tem que ir lá, velho. Meu Deus, meu Deus. Caralho, ficou que eu estou no tanco. Eu vou gravar, seu desgraçado. Mas se eu tanca-se o que? Você trollou, viado. Olha a base, olha a base, a base, velho. Estou dando recal. Caiu. Eu estou em choque. Eles vão pegar o Zezogia, mano. Vamos lá, vamos lá. Eu mato todo mundo. Bota fé? Bota fé, bora. Vamos lá que eu chego de ult. Vamos lá que eu chego de ult. Ajudem ele lá. 5k, 5k, 5k. Esse pack está morto e a gente lutou ainda. Corre, corre, rapaziada. Caralho, mas gastaram tudo, velho. Ixi, aí matou. Meu amigo. Caralho. Oi, deixei embora. Sai. Caralho, eu tomo o crepe e depois os bagulhos vão para o próximo. Só eu posso destruir meu próprio Nexus. Daí essa. Pela honra, por demácia, qual foi isso? Eu trolei, eu joguei mal. Pode deixar que eu vou defender isso aqui, mano. Agora eu defendi. Vamos lá, rapaziada. Toma. Ajuda! Tem como jogar controla com isso aqui não, mano. Controla com esse boneco não dá não, velho. Deus me livre. Não, eu que joguei mal, pô.